Foi no âmbito da iniciativa, governo mais próximo, que o Barreiro recebeu a visita do Ministro da Saúde. Tenho um enorme orgulho do trabalho que as pessoas fazem, que é um trabalho magnífico, que tem permitido resistir às dificuldades. O SNS tem muitos méritos, muita capacidade de fazer, mas também tem as suas dificuldades que nós não escondemos. A verdade é que nós mantivemos aberta esta materialidade, ainda que em alguns casos com funcionamento rotativo, mas aberta a funcionar ao serviço das pessoas. Mantivemos aberta 24 horas a urgência pediátrica e nós temos que reconhecer aos profissionais o esforço que eles têm feito para que isso seja possível e naturalmente também enaltecer o papel da gestão deste hospital na mobilização dos seus recursos humanos. É sempre uma oportunidade para nós autarcas estarmos com os membros do Governo, relembrarmos disso dos nossos problemas, das nossas dificuldades, e é importante que os nossos Ministros, o Primeiro-Ministro venha ao terreno e que perceba não só o potencial, mas as nossas dificuldades e de como em conjunto podemos resolver esse problema. Manuel Pizarro destacou o papel das autarquias, demonstrando o apoio do Governo ao Centro Hospitalar Barreiro Montijo. É muito importante recebermos aqui o Ministro da Saúde para que consiga constatar a importância e a realidade do Centro Hospitalar Barreiro Montijo, neste caso o Hospital Nossa Senhora do Rosário aqui no Barreiro, que dá resposta à população dos Conselhos de Barreiro Montijo e Alcochete, e que nesta forma vai conseguir constatar a importância deste hospital e a importância de todas as valências que aqui estão presentes. Acho que não tem faltado ao SNS apoio do Poder Local Democrático desta zona e esta é uma ligação e uma cooperação muito importante. E acho que isso mostra às pessoas que assim se consegue resolver melhor os problemas, se consegue ultrapassar mais facilmente as dificuldades. Acompanhado pelos autarquias, o Ministro da Saúde visitou a Unidade de Cuidados Intensivos, o Serviço de Urgência e de Radiologia, e está agora mais desperto para as necessidades deste hospital.